Vamos falar sobre um outro ponto legal aqui da capital, que é o mercado municipal vereador Milton Santos. É um mercado que fica localizado ali no conjunto Augusto Franco. Para alguns até conhecido como o mercado do Augusto Franco, né? É considerado, gente, um importante centro de compras aqui da capital sergipana. Vamos ver. Frutas, verduras, carnes, cereais, o que não faltam são opções para quem vem até o mercado vereador Milton Santos no conjunto Augusto Franco. Com tanta variedade, cada vendedor apresenta diferenciais para atrair a clientela. Pensei tudo direitinho e com carinho e amor, porque tudo que eu faço é com carinho e amor. Frutas bem escolhidas, que eu sou bastante enjoada para selecionar a minha mercadoria na hora de comprar. E atrai os clientes. Com certeza, e sempre na honestidade. No dia que a mercadoria não está legal, também digo, hoje não está legal não, vem amanhã. Os vendedores usam da criatividade para chamar a atenção dos compradores. Tomado cereja, branco, escove-flor e alho poró, que é muito chique. No Natal, tem até quem use o gorro de Papai Noel para entrar no clima festivo. A gente vem se arrumando para o Natal, chamando os clientes, faz aquela velha dancinha, né? Para chamar o cliente e mostrar as nossas novidades, né? Que nós temos pera, ameixa, morango, melão rajado, que é o que as pessoas procuram mais aqui na nossa banca, né? Espaço de figuras cativantes, variedade de opções e de fomento à agricultura familiar, o mercado carrega histórias de barracas que passaram por gerações. Na família de Mônica, esse é um trabalho que passou de mãe para filha. Minha família é toda diferente, tanto na parte do frango e verduras e frutas, como em outros itens também. Messearia tudo o que você imaginar. Já seu Elias trabalha com a família natural de Neópolis. É de lá que ele traz parte da mercadoria vendida na barraca, que tem como coco o principal produto. Eu sou da Pindópolis, município de Neópolis, mas a água de coco está vindo do platô de Neópolis, da minha terra. Esse coco aqui está vindo do Mosqueiro, né? O pessoal do Mosqueiro que entrega a coco com a gente aqui há muitos anos. Eu já tenho cliente, já fornecedor há muito tempo. O mercado vereador Milton Santos fica localizado em um dos conjuntos habitacionais mais populosos de Aracaju. Por isso, o local reúne moradores e visitantes com funcionamento de terça a sábado, de 6 da manhã às 5 da tarde e aos domingos, de 5 da manhã às 2 da tarde. O espaço reúne clientes fiéis, a exemplo de seu Clóvis. Ele sempre sai de sacolas cheias. Carne, verdura, fruta, de modo geral, tudo. Abacaxi, amendoim. Tem também quem vai até o mercado para além das compras. Para Genival, o passeio pelos corredores é também um momento de contemplação. A frequência é constante. Eu diria que eu sou até cativo da vinda aqui no mercado. Nós aqui temos uma abundância de víveres bastante variado. Esses víveres estão necessários para a nossa subsistência. Nós encontramos aqui na feira do Augusto Franco com qualidade e com preços também.